E a região de Angra dos Reis, no litoral sul-fluminense, é considerada um paraíso ambiental. Mas essas imagens que você vai ver agora, feitas do alto, não tem nada de paradisíacas. O esgoto sem tratamento literalmente mancha a paisagem da Baía da Ilha Grande. O registro foi feito pelo biólogo Mário Moscatelli, que há anos monitora a situação ambiental em outra área, a região metropolitana do Rio de Janeiro. O que a gente vê é o agravamento de uma situação que já era grave há cinco anos atrás. Ou há dez anos atrás, que é o crescimento urbano desordenado e a falta de saneamento universalizado. Apesar da importância do meio ambiente para a economia da região, historicamente o saneamento não vem sendo prioridade. O crescimento desordenado gera números alarmantes. Segundo o Instituto Trata Brasil, a coleta de esgoto só chega a 46% da população, menos do que a média nacional de 53%. A diferença fica ainda maior na comparação com o resto do estado e com a região sudeste. O problema acontece durante o ano inteiro, mas como ocorre em outros pontos do litoral. Como aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ele fica mais visível durante os períodos de maré baixa. Nesses momentos, diminui a renovação da água e aumenta a concentração de esgoto. O que eleva o perigo para plantas e animais. As áreas mais comprometidas são os manguezais, considerados berçários da vida marinha e importantes para toda a cadeia alimentar. Se você incrementa uma atividade turística, que é muito bem-vinda, no entanto, sem a infraestrutura, você pode ocasionar um efeito devastador no meio ambiente, que é o principal recurso, que é o principal atrativo para a atividade turística.